Olá, vamos falar hoje sobre o controle de roedores. Bom, os ratos vão ser responsáveis por grandes perdas, tanto em produção desde lavoura até armazenagem, desde no campo e até mesmo dentro de residências, restaurantes, isso de forma direta pela contaminação de fezes e urinas. O prejuízo estimado em torno de cada roedor é em torno de 10 dólares, isso é uma estimativa mundial. E a perda anual pode chegar até 8% da produção mundial de cereal e raízes. Eles são responsáveis também por danificar fiações, tubulações, equipamentos, maquinários, causando prejuízo e acidentes. E ainda responsáveis pela transmissão de várias doenças, como a lectospirose, transmitida pela urina do roedor, a peste, que é uma bactéria pela picada da pulga que fica infestada no roedor, tifo, salmonellosis, febre da mordedura, sarnas e micoses. Então, várias importâncias aí pelas perdas, doenças, então por isso a gente deve sempre fazer esse controle dos roedores para evitar essas perdas e doenças. Bom, a classificação dos roedores, eles são classificados da ordem rodente, que vem do grego e quer dizer roer. Por quê? Eles têm esses dentes incisivos que não param de crescer, então eles sempre precisam estar roendo para gastar o dente. Então, por isso, a gente sempre tem essas perdas, vestígios dessas roeduras. Os três principais espécies que a gente vai conhecer e controlar são os musmusculos, que seria o camundongo, e as duas espécies do gênero ratos, que são os ratos norvérgicos, que é a ratazana, ou rato de esgoto, e o ratos-ratos, conhecido como rato de telhado ou rato preto. Bom, vamos começar falando sobre a ratazana. Algumas características. Ela possui um grande porte, chegando até de 100 a 600 gramas, às vezes até mais, e um tamanho entre 22 centímetros, também podendo exceder um pouco. Ela normalmente vai viver em colônias com divisões hierárquicas. O que significa isso? Existem os dominantes e os dominados da colônia. Então, existem aqueles que são mais fortes e os mais fracos. Eles vão brigar, preferencialmente, abaixo do solo, cavando tocas, formando túneis, e vão procriar dentro desses locais. Podem utilizar também as galerias de esgoto, galerias pluviais, caixas subterrâneas de telefone, e, às vezes, também margens de córregos. E elas nadam perfeitamente, tem características que vão ajudar nessa natação, principalmente essas membranas interdigitais, que é uma espécie de pé de pato nas patas, claro que dadas as devidas proporções. Possuem, para fazer essa boa natação, também olhos e orelhas pequenas em relação à cabeça, e a cauda grossa com bastante pelos. Eles vão se alimentar de praticamente tudo, por isso que a gente chama eles de onívoros. Então, eles vão se alimentar de qualquer tipo de alimento. Preferencialmente, grãos, carnes, ovos e frutas. A maturidade sexual é sempre atingida entre 60 a 90 dias. A gestação dura entre 22 a 24 dias, podendo ter ninhadas de 7 a 12 filhotes. E em torno de 8 a 12 ninhadas por ano. Então, a reprodução é bem rápida, maturidade sexual atingida rápida, então isso ajuda a altas infestações. Podem viver até 24 meses. E o raio de ação dele vai ser sempre em torno de 50 metros. Da toca, onde eles estão escondidos, abrigados em torno de 50 metros, é até onde ele vai em busca do alimento e água. E uma característica importante do gênero ratos é que eles apresentam neofobia. O que seria isso? A neofobia é medo de qualquer coisa nova. Então, neo novo, fobia, medo. Então, eles têm medo de coisas novas no ambiente. Então, isso é bem importante para a caracterização e o controle. O rato de telhado, que é o ratos-ratos, ele vai ser um pouco menor que a ratazana, em torno de 100 a 350 gramas, podendo chegar a 20 centímetros. Claro que pode ter alguns maiores, outros menores. Ele também vai viver em colônias com divisões hierárquicas, então, dominantes e dominados. Habitam lugares altos, como telhados e sótãos. Vão caminhar com facilidade sobre fios, galhos de árvores, escalham paredes, superfícies verticais com grande facilidade também. Possuem o corpo esguio, orelhas e olhos grandes em relação à cabeça. E a cauda, ela é afilada e maior que o corpo. Isso para que essa cauda grande? Ela vai ser utilizada como equilíbrio, para ele se equilibrar nesses locais altos e de difícil acesso que ele vai movimentar. Também são onívoros, mas preferencialmente gostam de legumes, frutas e grãos. A maturidade sexual chega entre 60 a 75 dias, o período de gestação de 20 a 22 dias, ninhadas de 7 a 12 filhotes e 4 a 8 ninhadas por ano. A vida média é em torno de 18 meses e o raio de ação é um pouco maior, então em torno de 60 metros, a partir do ponto de abrigo. E como é uma característica do gênero, eles apresentam a neofobia, que é o medo de coisas novas. Agora eu vou falar um pouco sobre o camundongo, que é do gênero mousse. Então, ele vai ter um porte pequeno e delicado, em torno de 10 a 21 gramas, chegando até 9 centímetros. Ele vai formar não colônias, mas pequenos grupos familiares ou casais. Possui o hábito intradomiciliar, ou seja, dentro do domicílio, dentro do estabelecimento. As orelhas são salientes em relação à cabeça. A cauda também é afilada. Vão se abrigar preferencialmente em móveis, dispensas, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, como fogões, máquinas de lavar, geladeiras, orifícios nas paredes, gavetas, sofás. Então, todos esses locais são abrigo para o camundongo. São facilmente transportados através de caixas de alimentos ou outros materiais, quando você faz uma mudança ou recebe algum produto na sua residência ou empresa. É uma espécie também onívora, que vai se alimentar preferencialmente por grãos e sementes. A maturidade sexual, em torno de 42 a 45 dias. A gestação, 19 a 21 dias. A ninhada vai ser bem menor, de 3 a 8 filhotes e de 5 a 6 ninhadas ao ano. Tem um tempo de vida também um pouco menor que os outros dois indivíduos, que vai durar em torno de 12 meses. E o raio de ação, por ser o hábito intradomiciliar, exatamente por isso. Porque o raio de ação dele vai ser entre 3 a 5 metros. Então, ele precisa estar próximo dessa fonte de alimento para poder ir em busca dessa alimentação. E ao contrário das outras duas espécies, ele apresenta a neofilia. Ou seja, ele gosta de coisas novas. Então, ele tem um hábito exploratório. Então, ele vai em busca mesmo, procurando. Ele é bem curioso para a procura de alimento e água. Aqui um comparativo entre as três espécies. Tem algumas imagens mostrando as diferenças. E o período de gestação, ninhados, filhotes, a maturidade. Para a gente ter um comparativo das espécies. Aqui algumas fezes que a gente pode identificar as espécies através das fezes. Como vocês podem perceber, as fezes da ratazana dos ratos norvégicos, ela é bem grande, robusta, arredondada. Já a do ratos ratos, o rato de telhado, ela é grande, mas ela é afilada. Como se fosse um grão de arroz, só que maior. E dos músculos, que seria o camundongo, ele é relativamente bem parecido com o grão de arroz. Mas na cor preta, marronzada. Então a gente consegue identificar as espécies através das fezes. Aqui um comparativo também entre as diferentes espécies. Umas diferenças visuais que a gente pode verificar. Por exemplo, o ratos ratos, ele possui a cauda comprida, maior que a cabeça e a cauda. O corpo é fino e esguio. A orelha é grande, os olhos grandes e tem o foncio pontudo. Então ele é um roedor bem esguio. Exatamente por causa do hábito, de onde ele vai se movimentar e isso ajuda bastante. Já a ratazana, ela tem a cauda grossa, com bastante pelos e é mais curta que a cabeça, mas a cauda. O corpo é grosso e pesado. Então é um roedor robusto, parece que é um roedor forte. A orelha é pequena, o olho pequeno e o focinho vai ser arredondado, achatado. Já uma grande dificuldade que a gente tem é entre diferenciar um rato de telhado, um filhote de rato de telhado, com um camundongo. Porque eles são bem parecidos, por causa do tamanho, as orelhas. Mas uma coisa que a gente consegue identificar são a diferença entre pé e cabeça. Que do rato de telhado vai ser grande e do camundongo vai ser bem pequenininho. Aqui algumas identificações por vestígios. Então a gente vê aí algumas marcas de gordura, marcas de passagem com marcas de gorduras, que fica esse aspecto preto. Então o roedor sempre vai passar pelo mesmo local. Então ele já faz essas trilhas, esses caminhos e ali ele passando todo dia vai deixar essas marcas de gordura. No caso aqui seria passagem de rato de telhado, nos locais altos. Aqui outras imagens mostrando bem esses pontos pretos no encanamento, nas vigas, nas paredes. Então isso tudo são os locais onde o roedor passa com frequência. Aqui provavelmente era uma ratazana que forma essas trilhas e as tocas. Então bem fácil de serem identificadas essas tocas, essas trilhas. Aqui algumas patas de um roedor e a gente consegue identificar se você vê as patas e um rastro como se fosse do rabo, da cauda do roedor também no chão. Então isso provavelmente deve ser uma ratazana. Se você ver somente as patas, provavelmente isso é um rato de telhado. Porque o rato de telhado anda sempre com a cauda para o alto, em busca do equilíbrio. Aqui um comportamento de uma ratazana, então elas são ótimas nadadoras e procuram também o alimento em lixo por estarem próximos da rede de esgoto, ruas. Então também vão ficar nesses locais. E aqui hábitos do comportamento do rato de telhado. Então ele consegue subir superfícies verticais, andam em fios, telhados, caibros. Então todos esses pontos. Como que a gente vai identificar uma infestação de roedores? Um nível de infestação que a gente está vendo em determinado local. Então alguns parâmetros que a gente pode ter são através de trilhas. Se você verificar algumas trilhas, isso é uma infestação média. Se você não verifica nenhuma visível, é uma infestação baixa. Várias trilhas bem evidentes é uma infestação alta, porque você tem vários roedores passando no local. Manchas de gordura, então se tem pouco visível, é uma infestação baixa. Uma infestação média, pouco perceptível e bem evidenciadas em vários pontos, é uma infestação alta. Se você verifica sempre roeduras, se tem algumas, você já pode identificar como uma infestação média. Se são poucas, pouco visível ou nenhuma, é uma infestação baixa. E alta, sempre várias roeduras em diversos pontos. Através pelas fezes, você pode identificar esse nível de infestação. Através, verificando algumas fezes, é uma infestação baixa. Várias fezes em alguns locais, em vários locais, já é uma infestação média. E se essas fezes são em vários locais, numerosas, estão frescas, com um aspecto brilhante, isso a gente pode perceber que é uma alta infestação. Através da contagem também de tocas e ninhos, se você tem determinado número entre 1 e 3 em cada 300 metros quadrados, é uma baixa infestação. De 4 a 10 tocas, e mais do que 10 tocas, a gente fala que é uma alta infestação. Claro que isso vai depender também da área que a gente está verificando. E através mesmo dos próprios animais sendo vistos. Se você verificar alguns roedores à noite, é uma média infestação. Já se você não verifica nenhum roedor, é uma baixa. E se você verificar vários roedores à noite e também durante o dia, isso é uma característica de uma alta infestação. Pois eles estão precisando sair também durante o dia para a procura do alimento e água. Então, para isso, a gente vai fazer o controle, através da desratização. O que seria isso? A gente precisa realmente fazer uma inspeção para verificar o tamanho da área controlada, fazer um levantamento de todas as características dos locais, com número de tocas, trilhas, acessos, como que esses roedores estão vindo, de onde que eles estão vindo. E são fundamentais para a orientação na hora das medidas de controle. A partir daí, a gente vai tentar identificar a espécie, para saber qual que vai ser a espécie a ser controlada, para a gente verificar, através dessas diferenças biológicas, comportamentais, qual o tipo de escagem, qual o tipo de medida de controle, ou pode ser um controle biológico, mecânico. Então, a gente verificar isso. Aplicar medidas anti-ratização, que são medidas que vão dificultar ou mesmo impedir acesso àquela instalação, à própria proliferação dos roedores em uma determinada área. Então, isso é basicamente medidas de prevenção e correção, que vão eliminar fonte de alimento, abrigo, acesso e água. E aí sim, a gente entra com, propriamente dito, as medidas de desratização, que podem ser medidas que vão ser aplicadas para eliminação física dos roedores. Então, você pode aplicar os métodos mecânicos, biológicos ou químicos. No nosso caso, a gente vai sempre, preferencialmente, utilizar o método químico, devido à segurança e à eficácia que a gente tem nesse controle. E é sempre bem importante você sempre fazer a desratização acompanhada de medidas anti-ratização, que são as medidas preventivas e corretivas. Aqui, as técnicas no controle, que a gente vai utilizar, que a gente pode ter o controle biológico, seria mesmo o controle através de outras espécies, como, por exemplo, o gato que come o roedor, ou através de uma ave de rapina, que também se alimenta. Um controle mecânico, que pode ser através de captura, com ratoeiras, placas de cola. Então, vai ser um método mecânico de captura. E o controle químico, que vai ser a utilização de iscas rodenticidas, para o controle dos roedores. Então, as iscas rodenticidas, elas existem já há vários anos. Só alguns tipos de iscas, elas são proibidas. Então, as iscas de ação aguda, ou seja, aquelas que matam bem rápido, e que não possuem nenhum tipo de antídoto. Então, eles têm um grande risco de morte, tanto de animais domésticos, ou outros animais, e até mesmo de humanos. No caso, um exemplo é o chumbim, que ele é um produto que é proibido, sua venda, comercialização, compra. Então, isso é crime mesmo, não pode ser realizado a sua comercialização. Então, a gente vai utilizar sempre rodenticidas de ação crônica, que eles vão fazer demorar um pouco para fazer o efeito, mais de 24 horas para fazer o efeito. E eles possuem um antídoto, que seria a vitamina K1. Aqui, são alguns tipos de iscas que a gente utiliza, alguns tipos de tratamento, que a gente vai utilizar para cada espécie. Então, determinando a espécie, você vai utilizar um tipo de isca. Então, existem os granulados e os grãos, que a gente vai fazer um tratamento, se for para a ratazana, dispôr o conteúdo da isca interior de tocas, trilhas, e locais onde possuem as fezes. Elas devem sempre ficar em local protegido, porque, como a gente falou, elas possuem a neofobia. Então, elas são desconfiadas. Então, elas vão ter que esperar um tempo até se acostumarem com aquela isca, porque é algo novo no ambiente. Então, elas precisam ficar protegidas para que não estraguem, não mofem, porque, senão, o roedor não vai comer essa isca. A gente pode utilizar um pó de contato também. Então, você vai colocar esse pó de contato, que vai aderir ao pelo do roedor. E o roedor, ao se limpar, através de lamber, o ato de lamber, ele vai ingerir esse pó. Então, esse pó fica aderido, e eles, ao se limparem, ingerem o produto. E a gente pode utilizar os blocos que vão ser dispostos também, da mesma forma que os grãos e os granulados, em área próxima das trilhas e trocas, e dispondo esses blocos que oferecem abrigo também. Já para o rato de telhado, a gente vai utilizar o granulado e o grão em locais de passagem, onde houver fezes, e nos forros e telhados das edificações. O pó de contato, a gente vai pôr nos locais de passagem, onde também tiver essas fezes, cabros, forros, e onde for verificada as marcas de gordura, que são os pontos de passagem. O bloco, a gente pode colocar ou amarrar os blocos nas estruturas do telhado, ou forro, onde os roedores estão passando. Já o camundongo, a gente vai utilizar preferencialmente, quase que na sua totalidade, grãos e granulos. Dispondo esses produtos em vários locais com pequenas quantidades. Por ele ter o hábito de exploratório, ele vai comer sempre um pouquinho em cada ponto. Então, você tem que dispor isso em vários pontos do local a ser tratado. O pó de contato não é muito recomendado para o controle de camundongo, e assim como o bloco também não. Bom, a partir daí que a gente realizou, está realizando o controle químico no local, no estabelecimento, existem algumas falhas nesse controle que podem influenciar muito o nível de infestação, se a gente vai conseguir controlar ou não. Bom, se as iscas foram bem aceitas, se elas estão tendo alto consumo, a gente precisa sempre manter essas iscas renovadas por tempo suficiente até que cesse o consumo. Então, por isso, a gente tem que verificar se existirem mais ratos do que a quantidade de iscas colocadas, essas iscas têm que ser repostas até que cesse esse consumo. E também, se essas iscas foram bem aceitas, essa reposição não pode ultrapassar muito tempo. O indicado são de 7, no máximo, a 10 dias para fazer essa reposição das iscas, porque senão, ela não vai fazer o efeito, principalmente se for isca de dose múltipla. Se essas iscas também forem colocadas muito próximas, o que pode acontecer? O mesmo roedor vai comer essas iscas. Então, somente ele que consumiu a isca vai morrer. Os outros roedores, não. Ou também, pode acontecer que a área tratada é muito pequena. Então, os roedores estão vindo das áreas adjacentes. Então, a gente tem que manter essa iscagem ou verificar se é possível também realizar essa iscagem nesse outro ponto de onde os roedores estão vindo. Já se essas iscas não foram bem aceitas, estão tendo baixo consumo, a gente tem algumas características que podem definir e ajudar a gente a mudança desse controle. Então, por exemplo, se a isca às vezes é imprópria para aquela para aquela espécie, se ela é uma isca de baixa qualidade com gosto ruim que não foi aceito pelos roedores, se a fonte de alimento na área tratada ela é abundante, então, às vezes, o roedor tem uma fonte de alimento mais atrativa do que a isca. Se o ponto de iscagem foi inadequado à espécie, então, por exemplo, se você coloca uma isca em forro e telhado, mas a infestação está se dando por ratazana, então, não vai fazer efeito algum. Outra coisa, se a isca estiver estragada, velha, se ela fermentar, mofar, estiver azeda, eles também não vão consumir. E também, bem importante, a isca ela não pode ter um cheiro ruim, por exemplo, de inseticidas e herbicidas. Então, se você for fazer um tratamento em conjunto com insetos, você não deve pulverizar próximo, ou fazer aplicação de inseticidas ou herbicidas próximos do ponto de iscagem. Ou também, se a isca está em consistência imprópria para aquela espécie. Se é um cereal moído, uma farinha, às vezes, não vai ser bem aceito por determinada espécie. A partir daí, que você fez o controle, a desratização em si, a gente precisa entrar com algumas medidas também de prevenção. É o que a gente chama dos quatro As, que a gente precisa eliminar. eliminando os quatro As, dificilmente a gente vai ter algum problema com alguma praga, no caso, os roedores. Então, a gente precisa sempre tomar cuidado com o acesso à água, ao alimento, abrigo, e o acesso em si para edificação, para o local. Então, água, acesso, alimento e abrigo. Aqui, algumas medidas de prevenção que a gente deve fazer para a eliminação das fontes de alimento. Então, lavar periodicamente, lixeira, mantendo a seco, a seca e fechada, acondicionar o lixo em sacos plásticos dentro de recebente estampado, o saco deve ser colocado em local alto, próximo ao horário da coleta, não colocado no chão, conservar sempre alimentos, cereais, rações em recipientes fechados ou dentro da geladeira, limpar sempre, quinzenalmente, mensalmente, caixas de gordura e mantê-las fechadas, retirar alimentos de animais domésticos no período noturno. Eliminação de fontes de água, eliminar e proteger fontes de água como fosso, vala, poço, caixa d'água e outros reservatórios, retirar a água do animal doméstico também no período noturno e sempre fazer a manutenção de pia e bancada mantendo seca principalmente durante a noite porque o roedor além do alimento ele também bebe água então ele vai atrás dessas fontes também eliminar abrigo então manter sempre a área externa limpa sem entulho material empilhado como madeira cano telha mato grama sempre aparado fazer poda dos galhos de árvores também para evitar o abrigo desses roedores que também podem se abrigar nesses locais limpar sempre diariamente fogão gaveta embaixo da geladeira atrás de eletrodomésticos que sempre pode cair algum resquício de alimento e ele vai ser atrativo para que ele se abrigue ali dentro próxima área de alimento limpar frequentemente armário principalmente aqueles que tiver com pouco uso e muita coisa entulhada já há muito tempo descartar embalagem de papelão e madeira usada para transporte de alimento e a eliminação do acesso então ralo deve ficar fechado sempre do tipo abre e fecha então os ralos devem ficar sempre devem ser sempre do tipo abre e fecha mantendo sempre fechado quando não tiver utilizando vedar sempre orifício abertura e freça nas paredes proteger vão sobre as portas e janelas com tela rodim de borracha ou mesmo chapa galvanizada manter tampas bem ajustadas ou telas milimétricas em conduite elétrico canalização de água pluvial interruptor de luz saída de telefone vedar adequadamente fossa séptica asséptica instalações hidráulicas e rede de esgoto e aplicação de defesa nas estruturas de sustentação e fiações aéricas que chegam até a edificação então muito obrigado essas foram algumas medidas que a gente pode fazer para o controle dos roedores depois rather ou de em lagi todo o do moet ire e Obrigado.